e fala galera trazendo aqui mais um vídeo para vocês galerinha hoje eu vim trazer um vídeo aqui falando um pouquinho de como a gente pode conseguir dinheiro pode ser que você tenha muitas moedas do chefe mas ter dinheiro às vezes pode ser um pouquinho difícil principalmente se o seu time é um pouquinho fraco ou pode ser que a liga que você está jogando seja fraca talvez de alguma alguma liga ali da da europa daquelas bem pequenas talvez alguma da áfrica da ásia hoje tem times muito fracos uma liga pequena vamos esquecer das grandes então pode ser muito difícil você montar um time muito forte e principalmente se tiver algum jogador forte na sua liga na liga que você estiver aí que fica mais difícil ainda eles vão melhorando fica difícil de juntar dinheiro mesmo que você venda muitos jogadores o valor dos jogadores é muito baixo então vamos ao ponto aqui porque desse vídeo vamos entrar aqui galera eu tenho esse time aqui que eu dando andorra da liga da andorra que é o país né o galerinha vou mostrar aqui para vocês essa liga não começou ainda esse é o time eu já melhorei bastante mas a maioria dos jogadores eram aqui do nível 50 alguns do nível 60 no máximo no máximo no máximo mas de 65 para baixo todos então o que que eu tô fazendo para juntar dinheiro galerinha eu tô tentando comprar jogadores mais caros só que na liga aqui no mercado não tem ó não tem jogadores caros então eu tô vendendo tô comprando alguns baratinhos alguns jogadores baratos para não poder vender eles juntos juntar esse dinheiro e quando aparecer aqui algum jogador caro eu comprei esse goleiro aqui o que era do lieste então tô juntando dinheiro aí para assim que aparecer jogadores vocês podem ver ali que eu só tenho três milhões porque eu acabei comprando alguns jogadores para fazer exatamente esse investimento então como é que funciona esse investimento como é que você vai conseguir dinheiro esse dinheirinho aqui hoje tem né hoje temos aí esse esse zinho moeda do chefe diferente porque dá para você conseguir mas o dinheiro é necessário também para você poder comprar os jogadores então galera o que que eu faço né uso isso aqui é exatamente isso que eu tô dizendo para vocês eu pego esses jogadores os mais mais caros aqui ó os mais caros e vou vendendo vou vendendo eles do preço máximo eu boto lá no preço máximo tô vendendo aqui o goleiro acabei de comprar ele acabei de comprar ele e já tô vendendo tô vendendo ele no preço máximo porque porque minha liga era bem inferior a outras ligas então está com muita facilidade da pra gente poder fazer vendas e tá tá vendendo muito rápido alguns jogadores então isso ajuda bastante então o que que eu faço eu compro jogadores caros em vez de eu ficar com ele no time esse jogador caro eu vendo eles eu vendo eles pelo preço máximo e vou juntando dinheiro comprei um jogador caro o jogador mais caro do meu time eu comprei então galera o que que eu faço eu vendo eles no preço máximo eu vendendo ele eu já vou buscar um dinheiro bom para mim montar um time já compra um outro atacante já comprou meia talvez um zagueiro se sobrar então vou fazendo isso essa liga eu tô começando agora então não dá para mostrar tanto assim para vocês mas vou mostrar aqui ó do newcastle na liga inglesa que foi que eu fiz com esse time esse time eita tô vendo aqui que o meu adversário tá treinando aí hein fez um treino secreto esse time galera quando eu peguei ele o objetivo ali é objetivo para sair na posição no nono no lugar vejam só que eu tô na posição tô em primeiro mas esse time galera ele não era muito forte ele tinha um plantel muito bom pois ele tinha bastante jogadores mas não eram jogadores de nível alto então que foi que eu fiz eu fiz exatamente aquele investimento que eu tava dizendo para vocês eu compro jogadores caros e esses jogadores caros eu vou vendendo por exemplo como vou mostrar um exemplo aqui para vocês o meu time já poderia parar por aqui para não precisa não precisaria mais eu tentar evoluir mais e mais ele mas o que foi que eu fiz eu comprei alguns jogadores ó comprei o martínez comprei esse espanhol aqui eu não tinha eles no time mas eu comprei para mim revender eles foi tipo um investimento eu já vendi uns meses que tinham aqui que já já vendeu e também uns zagueiros também que já vendeu deixa eu mostrar aqui para vocês aqui nas transferências eu não tô precisando desses jogadores mas por que que eu comprei porque eu quero fazer esse investimento por exemplo ó e aqui os jogadores ó tô vendendo eles eles estão aqui ó martínez e que o outro é o que vou fazer aqui vou mostrar para vocês como é que eu faço eu vou comprar o correia 24 milhões vejam só o tanto de dinheiro que eu tenho ali galera 305 milhões por que que eu tô guardando esse dinheiro eu tô guardando esse dinheiro porque porque eu quero melhorar o meu plantel e eu quero ir para a copa dos campeões e lá eu contratar novos jogadores de nível bem mais alto visto que mesmo assim aqui na minha liga tem bastante inclusive eu acho que eu vou comprar esse e-mail aqui do barcelona o barela compensava esperar o pelo tá muito caro ainda 282 milhões tá caro vou esperar baixar mais um pouco preço vai caindo com o tempo mas é isso aí galera eu vou contratar um outro jogador aqui só para vocês terem mais ou menos uma noção mano eu acho que eu vou comprar esse aqui como comprar o romero que vou fazer será que eu vou deixar esses jogadores no meu time ele galera eu não vou deixar no meu time qual é o ponto aqui que eu quero dizer para vocês o que que eu quero fazer acabei de comprar o correia já vou botar lá 41 milhões já boto logo para vender romero mas por que que eu não vou deixar esses jogadores no meu time porque eles não vão jogar só vão ocupar espaço vejam só o tanto de zagueiro que eu tenho aqui eu nunca vou utilizar ele nunca vou utilizar o romero inclusive eu vou vender esse aqui também botar um precinho aqui mais ou menos outra coisa que eu faço também galera porque que eu não deixo preço assim tipo 70 milhões porque a pessoa olha e diz assim ah não tá muito caro o que eu faço eu faço isso aqui ó 69 milhões é pode eu baixei pouca coisa mas isso mexe com a mente é o que a gente vê exatamente nas lojas por exemplo os produtos de nove de 99 99 de 999 produto entendeu esse creme esse quebradinho ele faz esse efeito na nossa mente então isso também me ajuda a vender mais rápido esses jogadores então vou deixar aqui vou vender ele também e não posso mais não mas é mais ou menos isso aí galera esse é o ponto deixa eu mostrar aqui para vocês vou remover aqui o o romero eu não pude vender o outro porque eu já tenho quatro jogadores então mostrar aqui para vocês esse é o preço dele vou deixar aqui ó contratei ele agora cristiano romero e vou deixar nesse preço aqui ó não vou deixar 50 milhões eu vou deixar 49 milhões e um e 100 mil não deixar esse preço aí galera vai vender muito rápido não sei porquê mas vende muito rápido vocês não faz ideia olha eu mostrar aqui para vocês nas transferências olha só esses aqui foram que eu acabei de contratar e hoje mesmo as duas horas eu já vendi o dizer com dizer com galera ele era ele era o nível 93 ou preço que eu vendi ele ali ó olha o preço que eu coloquei 39 milhões vírgula 7 mil 7 mil 700 mil desculpa 700 mil 39 milhões e 700 mil então foi esse o preço que eu vendi jogador razoavelmente velho como vocês podem ver jogador velho mas vende por esse preço o máximo e vai juntando dinheiro e dá para comprar claro outros jogadores agora eu vou mostrar aqui o outro para vocês vou mostrar aqui o outro para vocês pronto totalmente 32 anos galera o nível dele se não me engano era era 91 ao preço que eu vendi ele por 33 milhões aqui foi a galera também fortalecendo o time deles esse time aqui do salhampton que é da minha liga ele faz a mesma coisa ele compra jogadores bem baratos vende pelo preço máximo e vai juntando dinheiro e dá para comprar claro outros jogadores jogadores vendi o davis silva 35 anos ao preço que eu vendi ó por 54 milhões aqui jogadores que eu comprei tal 33 aqui o preço que eu comprei o davis silva galera no dia que eu comprei e veja só o dia que eu vendi ele poucas horas eu vendi ele novamente comprei ele por 33 milhões e vendi ele por 54 milhões então fui tendo esse dinheirinho fui guardando e a gente vai juntando mas porque que eu tô juntando galerinha porque galera eu tô juntando esse dinheiro porque eu quero contratar jogadores na liga dos liga liga dos vencedores desculpa liga dos vencedores se tiver dito liga dos campeões anteriormente me desculpem é liga dos vencedores que após essa liga aqui que são quem são os quatro primeiros esses doradinhos aqui ó um dois três quatro que vão para liga dos vencedores lá só quem vai são os times mais fortes principalmente dependendo do nível eu estou aqui no nível 9 de medalhas a divisão 9 então pode ser que o nível lá vai ser muito alto talvez encontre galera do de nível 10 galera de nível 8 de nível 9 só essa galera aí só galera top forte então já vou guardando esse dinheiro para fortalecer meu time já pensando nisso beleza então é isso aí galera era isso que eu tinha para dizer para vocês vejam aí eu tenho 277 milhões o time do Newcastle que não é tão forte assim quem já pegou o time sabe disso mas claro que dá para fazer um time muito forte esses aí são os jogadores então era isso galera que eu tinha passar essa visão aí para vocês se gostaram tentem fazer com o time de vocês tentam fazer esse investimento que vai ajudar bastante principalmente se você tiver um time fraco como eu mostrei naquele time da andorra eu tenho outros times aqui que não são tão fortes também como tenho aqui o ceará e o Bragantino duas ligas brasileiras do brasileirão dois times do brasileirão que não são tão forte e que o objetivo deles é bem inferior mesmo assim eu consegui montar times vocês fortes com esses times tá bom muito obrigado aí galera deixa o like tenta fazer no time de vocês fortalece e fortalece dá um like entendeu é fico muito grato mesmo valeu obrigada um abraço para todos e e vamos vão 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 vou mitar valeu